Mano nenhum, par de me atirar, par de me atirar flecha mano, olha quanto, meu deus, meu que lugar é esse cara, eu to morrendo gente, se eu morrer eu volto aqui depois, tá? E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série Vida na Floresta galera, e olha só o meu estado, olha como eu estou gente, estou totalmente flechada, ai de mim se não fosse essa armadura, Mas, estou ficando com fome, e agora eu estou sem nenhum, nenhuma comidinha, e eu vou morrer com certeza, mas antes disso, olha só o que eu achei aqui galera, está embaixo da minha casa, olha, está embaixo da minha casa, é isso Eu vou pegar aqui esse escarvãozinho aqui, porque é sempre muito útil, mas, eu fiquei curiosa em saber o que é aquilo lá, tá? Então vamos lá, olha só isso, parece uma dungeon O que será, hein? Mas o que que é isso gente? Parece uma dungeon, ou então, parece mesmo, é uma bela armadilha, olha lá o esqueleto, ah filho da mãe Deixa eu ver aqui, ah, não, ai caraca, mano, olha isso, tem livro atoidado aqui, não, par de me atirar, par de me atirar flecha, mano, olha quanto, meu Deus Meu que lugar é esse cara, eu estou morrendo gente, se eu morrer eu volto aqui depois, tá? Prometo Ah não Os creepers vão começar a cair em cima de mim aqui Olha isso Deixa eu quebrar aqui, antes que nasça mais E pelo jeito tem aqueles bichinhos chatos, hein? Nossa, que lugar louco é esse gente? Olha, mais comidinha, eu vou comer agora, eu preciso comer, antes que eu morra Vamos, vamos Nossa, que massa comidinha gente O que mais que tem aqui? Rainbow curry, balde é legal, sela, tudo isso aqui é muito legal Deixa eu ver aqui, opa, mais comidinha, mais balde, armadura de cavalo, etiqueta, disco, pólvora, meu Deus Vamos lá O bom é que eu vou ficar cheia de linha, né? Eu vou fazer uma backpack pra mim hoje, se eu conseguir bastante couro, né? Mas eu acho que eu tenho bastante couro Olha isso, mano Ai, ai, peraí Nossa Deixa eu ver o que que eu posso... Não Ih, era areia Vou fazer tipo uma escadinha aqui Dessa porta aqui Ops Nossa Tá tudo naquele lugar ali, naquela, naquela Mina abandonada que tem aqui embaixo de casa, gente Olha, lápis lazuli Vamos lá, vamos pegar Porque a gente vai precisar fazer nossos, nossos encantamentos, né? Então Apesar de que eu acho que na 1.6.4 não tinha esse esquema de lápis lazuli, né? Então é besteira Mas enfim É mais alguma coisinha aí Tem ouro É que eu tô tão acostumada com a 1.7.10 E eu esqueço sempre que eu tô jogando Eu tô jogando no 1.6.4 Nossa, que lugar louco, gente Peraí O que é isso aqui? Eu só consigo fechar isso aqui pra não ficar caindo Eu acho que não É meio difícil Não Não dá Deixa eu ver Ah, meu pai do céu É tipo uma cadeia, cara Quem será que era preso aqui? Ai, sai É uma cadeia, cara Será que tem mais algum baú daqueles? Bem legais Bem legais Gostei do baúzinho, hein? Veio como comidinha O que é que tem aqui? Essas barras de ferro podem ser úteis Mas Eu pego depois Por enquanto Nossa Gente, olha o que eu achei, gente Minha nossa mãe Caraca, mano Sai, seu bicho horrível Vai me jogar Ah, pilantra Sai daqui Ah, não Ferrou Eu odeio esses bichinhos chatos Eles querem me jogar na lava Só pode ser Ai, sai Coisa chata Ah, não, cara Parece que tá brotando Quanto mais eu bato aqui, assim mais aparece Tá brotando Ai Ai Para de me morder Coisa irritante Ai Eu tô falando que eles querem me jogar na lava Eles tão fazendo de propósito Caracas Eu vou morrer agora Ah Morri, gente Mas Já sabemos que Temos Olha Eu deixei aberta a porta Meu Deus Que perigo Tem uma Stronghold Aqui embaixo, galera E Talvez A gente Ops Nossa É lag, galera É lag Talvez A gente vá até o The End, hein Olha aí Nunca fui no The End Mas eu acho que eu sozinha não dou conta não, cara Bom Vamos ali colher A plantação Deixa eu só guardar Essas coisinhas aqui Que a gente achou lá É Bom, tem comida Tem Tem comidinhas Tem isso aqui É trigo, né Muito bom Trigo Cana de açúcar Eu vou deixar a cana de açúcar aqui Ou não Deixa aqui Depois eu tenho que transformar em açúcar É Beleza E o resto eu vou colocar nesse bauzinho aqui mesmo Aqui Deixa aqui Aqui Porque eu não tenho onde pôr Tá tudo cheio Depois eu vou dar um jeito nisso aqui Deixa guardadinho Isso aqui também Isso aqui também Bom Deixa aí Eu vou ali Tá anoitecendo, cara Tá anoitecendo É melhor dormir Assim Dormir Que assim Fica tudo bem Ok Já amanheceu Agora nós vamos colher Opa Porta O que ocorre? O que ocorre? O que ocorre? Eita nós Eu não tô gorda Vamos ver se não tem creepers 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 Não Não temos creepers Maristela É você? O que você está fazendo aí fora, cara? Ok, vamos colher aqui a nossa colheitinha que tá tudo maduro Então Botão direito Sobre os trigos Vamos e fazemos uma colheita perfeita Olha isso E já replanta O que é melhor, né? Isso é muito bom Esse aqui não tá maduro Isso aqui Deixa eu ver Olha isso aqui O que que é? Meu Deus Deixa eu ver Binhão Feijão Vamos lá Vamos lá Vamos colher o que tá maduro Já vamos poder fazer bastante pãozinho, hein? Isso aqui Alface Não tá, não tá, não tá Esse aqui também não tá Duas alfaces Esse aqui não Também não Esse aqui também não tá ainda Vamos ver aqui Esse aqui tá Isso aqui, o que que é? Não tá ainda Opa Muito bem Tomatinhos Não tá bom ainda Tomatinho Muito bem Esse aqui não tá Deixa eu ver Dois tomates Dois feijões Cinco alfaces E daqui a pouco a gente vai conseguir fazer aquele sandubão, hein? Mas agora Temos que fazer bone meal Para poder Crescer logo a nossa plantação Tem Não tem Meu, até as As maçãs crescem devagar aqui Tudo cresce devagar Tudo Olha Abacate Olha que delícia Adoro abacates Muito bem Abacate eu adoro Deixa eu ver O que mais que temos aqui Eu sei que tinha uma outra Arvorezinha De Frutas Por aqui Aqui ó Tem maçãs Maduras Essa aqui não tá madura Essa aqui tá madura Beleza Ok Então já temos frutas E já temos Bastante trigo Muito trigo Muito trigo Oi E aí Beleza Vocês gostam de trigo, né? Então vamos aproveitar e vamos dar uma ampliada na galera Aqui ó Vou cruzar a cinza com a preta E vamos ver o que que vai dar Deu uma outra pretinha Que fofa Que fofinha Vamos a branquinha com a outra branquinha Vai dar branquinha Vaquinha marrom com a branquinha Vai dar o que? Uma vaquinha pequenininha Branca Cabeçudinha Muito linda Muito bem Vocês eu não tenho cenoura aqui Vou trazer cenoura pra vocês depois Beleza? Então relaxem aí Que eu trago cenoura vocês outra hora Ok galera Eu vou voltar naquele lugar lá Pra ver o que que eu posso pegar lá O que que tem mais Primeiro eu vou guardar essas coisas aqui Que são sementes Não Aqui no baú de comida Vou colocar meus trigos Minhas maçãs Avocado Lettuce Ah tem bastante aqui Pias Não sei o que é isso Nem sei agora Não sei Beleza Esqueci de guardar essa porta de ferro Mas acho que aqui o baú já ficou cheio demais Eu preciso organizar os meus baús Ah Lembrei Não vou voltar lá agora não galera Primeiro vou fazer isso aqui ó Primeiro vamos fazer isso aqui Pera aí No episódio passado Fiquei de fazer De terminar o banheiro né Aqui a gente fez o banheiro E não instalou as peças né Então Vamos fazer agora O banheiro eu fiz aqui Nesse canto ó Tá Então eu vou colocar Box Aqui Deixa eu ver Ih Precisa do chuveiro Acho que precisa do chuveiro Vou colocar a privada aqui Vou colocar Vou colocar Isto aqui E Isso aqui Eu vou colocar Aqui Oh que legal mano Mas não ficou muito bonito não Ficou muito prático não Vamos tirar aqui rapidão Espero que Drop Drop né Aqui não É que fica meio esquisito Eu queria que ficasse em cima Ah Eu queria que ficasse em cima da pia Isso aqui é o É o armarinho né Que saco meu Tá bom então né Falou Vou deixar aqui mesmo então Fazer o que O ideal seria que ficasse em cima aqui ó Mais um pouco pra baixo Mas não fica Bom Precisa colocar água aqui Mas não sei se eu vou fazer Embaixo daqui ó Tem que colocar Um bloco Abaixo desse bloco Tem que colocar água Aqui também Acho que é a mesma coisa Não Aqui Aqui é a privada Galera Com licença aí hein Com licença Ops Desculpa aí galera Bu Isso aqui é muito Muito engraçado essa parte Mas vamos ver o chuveiro galera Ficou faltando chuveiro aqui Vamos ver como é que se faz o chuveiro aqui Esse negócio aqui é Mr. crayfish Falta chuveiro cara Olha aí Ferro E pedra Ferro Três ferro Três pedras Vamos lá Um Dois Três E ferrinho A gente pegou lá naqueles baús lá Da dungeon Então tem aqui Um Dois Três Beleza Vamos ver aqui Um Tem torneira Para colocar lá fora Torneira de Externa Tem a mailbox também Para fazer ainda Que eu não fiz E eu estou querendo fazer essas Blinds aqui Que são as cortinas Que eu vou colocar na Na janelas Para ficar bem interessante Vamos lá Ó Pronto Temos o chuveiro No chuveiro Muito bem Agora sim A gente coloca aqui ó Olha isso cara Tomando banho no chuveiro Me saboando Passando champuzinho Que massa Mas vamos fechar aqui Que é para economizar água né Sabe como é Bom enfim Temos o nosso banheirinho pronto Ó Tem até luz ó Luz eu fiz hein Apagar a luz para economizar aqui também E é isso É isso Eu acho que o episódio está ficando muito grande galera Não adianta eu ir até a dungeon de novo não Mas eu vou lá depois Para ver se tem mais coisas para pegar E no próximo episódio a gente continua as nossas aventuras aqui Foi muito legal achar aquela dungeon aqui embaixo E saber que tem uma Stronghold aqui embaixo da minha casa Que coisa mais épica galera Eu nunca tinha encontrado essa dungeon Nunca E nunca fui ao The End Será que a gente vai conseguir até o final dessa série? Tomara que sim né Mas enfim Temos muitas coisas para começar Muitas atividades novas aqui A parte de comida também tem que melhorar bastante Tá Eu vou fazer bastante pó de osso Para a gente poder Deixar mais rápida a plantação né Porque ela está muito devagar Muito devagar mesmo Eu tendo os itens para a gente fazer as comidinhas Então fica bem mais fácil as coisas né E aí a gente já parte também Para explorar o mod botânia O botânia que está todo mundo me pedindo Para quando é que você vai começar né Principalmente o Jack FVI Super beijo para você Jack Ele participa para caramba nos comentários E ele quer muito que eu comece o botânia Calma Jack Eu vou começar o botânia Calma Então é isso galera Se você curtiu esse episódio Não esquece de deixar aquele like maroto Tá E também de deixar seus comentários aqui Porque eu adoro receber comentários ok Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo Nas redes sociais Porque isso é muito bacana Isso atrai outras pessoas para o canal E quanto mais pessoas souberem do canal melhor Nossa família vai ficando bem maior né Um super beijo para vocês E até o próximo vídeo